Bom dia galera, estou aqui no Mercadinho Irário, quem está assumindo agora é a filha do Marrom, agora o negócio sai para frente, é show papai, agora tem preço e qualidade galera, tem preço e qualidade aqui ó, quem está assumindo, dando uma força agora é o ex-mototáxi marrom, coca-cola da hora, café, óleo, tudo no preço ó, e bolo, bolo de qualidade, venha, venha, venha saborear o bolo e pastel, e como é o nome neném? É show papai, estamos juntos misturados aqui neste grande comércio agora, é show papai, as crianças aqui, é show papai, estamos juntos, venha, venha gente, agora o negócio aqui, agora mudou, é a nova gerência agora viu, tem novo gerente, nosso amigo ex-mototáxi marrom, este é o cara, é show papai, estamos juntos misturados, cuida galerinha, sucesso de Itapipoca do bairro do Cruzeiro, o mais novo comércio aqui ó, abrindo as portas para a população do bairro do Cruzeiro, cuida galera, e banana do lado com ele, o rei, ex-mototáxi marrom, é show papai, estamos juntos misturados.